Nós fizemos a capacitação de dois dias lá em Cuiabá, sobre SAMU, sobre atendimento pré-hospitalar. Foi muito intenso, foi muito importante para aprimorar nossos aprendizados, e foi de grande valia para toda a equipe que participou. Tenho certeza que estamos preparados para colocar tudo o que aprendemos em prática. E o que foi abordado durante esse período? Foi abordado toda a parte de resgate, tanto no BR quanto na unidade, uma parada cardiorrespiratória, enfim, toda a parte pré-hospitalar mesmo. Assim, mostrando o interesse em vocês em atender melhor o público aqui do nosso município. Com certeza. O objetivo maior é exatamente esse mesmo, para ser capacitados para fazer esse primeiro atendimento, que é antes de chegar no hospital, que é o nosso primeiro atendimento, o pré-hospitalar, com excelência. Porque acredito que 50% de uma chance de sobrevida de um paciente é realizado no atendimento pré-hospitalar. Mais uma vez, a preocupação em atender melhor a nossa população. Nós fizemos a solicitação para o Estado, para que pudéssemos atender de forma mais satisfatória. E o Estado, de prontidão, acatou o nosso pedido, uma vez que nós estaremos implantando o serviço móvel SAMU. Um dos critérios seria a qualificação desses profissionais. E eles disponibilizaram um número suficiente de vagas, limitado. E nós encaminhamos essas pessoas, que estarão trabalhando no SAMU, para essa qualificação em Cuiabá. E qual a importância de trazer esse conhecimento aqui para os nossos agentes? É um atendimento mais especializado. Lembrando que o nosso município tem muitos acidentes. Passa a rodovia dentro da cidade. Então, esses profissionais ficam a todo tempo prestando essa assistência para essas pessoas acidentadas. Então, hoje nós já temos uma equipe com uma qualificação mais aprimorada, com serviço de excelência, para realizar esse resgate, esse atendimento pré-hospitalar. E qual foi a duração desse curso? Foram dois dias. E mostra também a preocupação de vocês com a população aqui. Sim, anualmente já é oferecido essa qualificação para esses profissionais. Mas é a primeira vez que eles vão até Cuiabá, que é uma equipe maior. Então, tem toda uma estrutura maior e a gente fica feliz de ter sido acatado essa solicitação. E temos a intenção de que todos os profissionais tenham essa oportunidade de estar indo até Cuiabá para ter esse conhecimento também. Cuiabá para ter esse conhecimento.